A confraternização da UEMA 10 proporciona às missionárias momentos de comunhão, adoração e ministração da palavra de Deus, trazendo renovo e avivamento aos participantes. É maravilhoso, nós temos esse dia especial, esses dias de convenção e é muito especial receber, recepcionar tantas mulheres de vários estados e nós só temos a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos envolve de estar no meio de tantas mulheres abençoadas como tem na nossa convenção. A União de Esposas de Ministros das Assembleias de Deus, como a Désima, realiza sua 35ª confraternização, reunindo mais de 800 mulheres em quatro plenárias na Congregação Jerusalém. Missionária, como que é estar diante de uma plenária de 800 mulheres ministrando um tema tão importante? Primeiro, a paz do Senhor a todos. Quero agradecer por esta tão rica oportunidade. Já tenho vindo aqui vários anos, juntamente com as irmãs na UEMA 10 e agora na 35ª UEMA 10. Para mim é um privilégio, faço o que amo, tenho convicção da minha chamada, vocação para estar juntamente com as esposas de pastores, as nossas missionárias, que vêm de tão longe, do campo de batalha, para recarregar suas energias. Então, para mim é maravilhoso estar aqui com essa plenária tão linda, fazendo algo que gosto para o reino do Senhor. A UEMA 10 conta com a participação de missionárias de vários estados do Brasil. A missionária Anaí Franco fala da experiência de reunir todas elas. A paz do Senhor Jesus a todos os telespectadores. De fato, aqui em Imperatriz já estamos na terceira reunião convencional consecutiva. E para nós que estamos em Imperatriz, temos visto o mover de Deus nessa cidade, nesse tempo em que todos os pastores e as missionárias da Comadésima estão reunidos para aprender de Deus e voltar aos seus campos, para colocar em prática tudo o que recebeu. Temos muitos estados na nossa federação, inclusive duas nações também, que a Comadésima chegou lá. E para nós que estamos aqui recepcionando, sempre é uma alegria, uma honra receber e ouvir os testemunhos das grandes experiências que elas têm recebido de Deus nos lugares por onde elas estão. Acompanhamos o testemunho de missionárias que vieram do estado do Pará e do Tocantins. A paz do Senhor é um privilégio estar aqui na nossa convenção, na reunião da UEMADES, recebendo um renovo espiritual, recebendo novas forças para voltar para o nosso campo de trabalho, pois não é fácil. Há oito anos e dez meses que estamos em Porto Nacional, começamos a igreja, eu, meu esposo e meu filho. Hoje temos um templo construído, não concluído e cem membros ceando na última ceia, dia 31 de dezembro, para honrar e a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. É um prazer estar aqui. Eu digo que participar da UEMADES, meus irmãos, é um complemento no Ministério. Eu tenho, nesses 15 anos, eu nunca faltei em nenhuma convenção. Eu acho, assim, muito importante a gente volta aqui, tem as nossas baterias recarregadas, a gente volta ali para o campo, pode fazer, dar mais andamento à obra do Senhor. E é um prazer, é um privilégio. E eu digo sempre, para quem não vem, para quem ainda não participou, participe. É importantíssimo. Você traz uma bagagem espiritual de aprendizado muito grande. A missionária Zilpa fala como é feita a escolha das canções. A escolha das canções, ela é direcionada por Deus, através da nossa presidente, a missionária Maria Onês. E nós ministramos com o Pão e o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo e assim o poder de Deus é manifesto no meio do povo. A missionária Iris fala da alegria de estar presente em mais uma confraternização da UEMADESMA. Mas esta edição da UEMADESMA, ela sempre renova, porque nós estamos no campo de trabalho. Nesse campo de trabalho a gente mais doa e aqui a gente vem para receber. Olha a bênção aí, todo mundo aí, como é maravilhoso. A gente renova as forças e especialmente com a administração da nossa preletora Madali, que é de Cuiabá. Ontem então, ela falou sobre a vocação e eu tenho certeza que a minha vocação está exatamente em servir e servir o povo de Deus como missionária que sou. Com o tema Restauradas Através da Nossa Missão, a preletora, a missionária Madali Lopes de Cuiabá, fala da vocação da mulher cristã. Então, dentro desse momento nós estamos trabalhando um tema base, que é Restauradas pela sua missão, que está baseado, amparado pelo texto de Salmos 126, versículo 6. Os que levam a preciosa semente, andando e chorando, retornarão com alegria, trazendo consigo seus feixes. Então, nós temos uma missão e a nós cabe fazer andando e chorando, embora estando chorando não podemos parar, mas tendo a certeza de que voltaremos pelo mesmo caminho, trazendo conosco os nossos feixes de alegria. Então, há uma recompensa para o nosso trabalho, para o nosso esforço e o que eu quero dizer a todas as pastoras, as missionárias, que você continue, siga em frente, porque quando você está dentro da sua vocação, você vai deixando uma trilha de sementes e com certeza, na certeza e convicção de que retornará pelo mesmo caminho, carregando consigo seus feixes.